Campanha Setembro Verde começa com uma ótima notícia para Alagoas. O Estado registrou um aumento de 12,5% no número de transplantes de órgãos realizados este ano. Enquanto 63 procedimentos foram feitos nos últimos 8 meses, no mesmo período de 2022, foram 56 transplantes. E dos que foram realizados de janeiro a agosto do ano passado em Alagoas, foram 45 de córnea, 5 de fígado e 6 de rim. Agora em 2023, foram feitos transplantes de córnea, que totalizaram 5 de fígado, 6 de rim foram 2. Esses dados foram divulgados pela Central de Transplantes de Alagoas, órgão vinculado a CESAL. E de acordo com a ABTO, foram realizados no país 12.115 transplantes de órgãos, rim, coração, pâncreas, pulmão, medula, óssea, córnea e fígado. E segundo o Ministério da Saúde, o doador vivo pode doar 1 rim, medula óssea, parte do fígado, em torno de 70%, até porque ele se regenera, e parte do pulmão em situações excepcionais. Já um único doador falecido pode salvar mais de 8 vidas, podendo doar o coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, córneas, intestino, pele, ossos e válvulas cardíacas. Portanto, em relação a doação de órgãos, é importante que a pessoa comunique à família, no caso que possa fazer essa doação, tanto em vida ele pode fazer, com o seu consentimento, como também comunicar à família, no caso de vir a óbito. Muito obrigado.